1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C Kiwiko Puta que o pariu! O caldeirão é melhor bave do casil! Puta que o pariu! N' fått o caldeirão é melhor bave do casil! Mata ele carai, estudante carai, estudante carai, bom bom, bom bom, brá! Essa melhor vibe do Brasil acontece aqui, então tem que ser de igual pro melhor MC Por isso que parça projituta osso, de osso e osso, vou roer seu corre até arrancar seu pescoço Tem que ser de igual pra igual do que é o MC, só que cê sabe que o cabe chega aqui no free Que eu vim da cinza, por isso eu renasci, tem que ser de igual pra igual MC, bom aqui eu não vi Ah, então eu vou fazendo free, de cinza em cinza, um sopro e você vai embora daqui E é isso, se ninguém escuta eu não preciso, eu sigo um freestyle sólido e liso Pode par, com um sopro eu saio daqui, só que eu mando, meu freestyle sempre é elevado Cê já ouviu falar de efeito borboleta, eu saio como um vento e volto como um tornado Mas você sabe que cê é cuzão, por isso que eu faço de improvisação Você é um tornado e eu sou saltitão, eu atravesso o tempo no olho do furacão Você atravessa o tempo pá de pá, só que eu chego aqui na praça e vou deixando o meu legado Porque cê atravessa o tempo, você tá sedento, viajou no tempo, o caiba te deixa atravessado Você atravessa o tempo, acho que não amigo, cê não entendeu por isso que cê tá fudido Cê deixa um legado, cê fica no passado, se não sai da fritina e você fica bem vencido Eu não fico vencido, então pode pá, cê sabe que é que eu não nasci pra ser prematuro Porque eu posso até ficar no passado, pros filhos eu deixo o legado e eles me honram no futuro Cê é louco, o bagulho foi doido, certo? A mesma vibe, mano, vem na animação Quem curtiu essa batalha faz muito barulho É isso, corda de rimas, quem começou foi meu parceiro Six Barulhos pra quem curtiu as rimas de Six Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Kaiby Por vocês, mas Kaiby, Kaiby 1 a 0 e tudo que vai E aí, Caldeirão, vamos animar, o primeiro grito foi chave, ninguém gritou, hein, mano Caralho, vamos de beat de Rafa, que cê é um monstro Levanta a mão pro Altair, manda boas vibrações que hoje vai ser lindo, mano Vai sair daqui edificado, sai Tá bem, irmão, tá bem Boa noite, batalha dos estudantes Boa noite E vem assim, hein, sintoniza com nós, hein, Caldeirão, daquela forma Vou puxar, pode Cê tá maluco Cê é louco, Guarulhos é o Caldeirão Tá pegando fogo Filho de ver, cê tá maluco Cê é louco, Guarulhos é o Caldeirão Tá pegando fogo E vem, 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 eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se mate, caralho, essa porra é o Caldeirão Eu venho Mata ele, caralho Isso não descarai, isso não descarai Vô, 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 vô Você é o six tipo 666 Só que você sabe no freestyle tá com o coração partido Porque você é meia, meia, meia O Caib é um anjo e no freestyle você acaba caindo Por isso que eu faço o meu proceder Que eu fui expulso do céu, eu que me quis descer Você não entendeu? Eu faço o meu proceder E com essa rima profana eu vou fazer o céu descer E mais em 3, 2, 1, e mais Você vai fazer o céu descer, pode crer Só que o Caib joga na tua cara que é sem desaforo Porque ao invés de fazer o céu descer Eu que tô criando os e ainda vou subir de novo Você não entendeu que eu sou um ser profano Por isso mesmo que nessa rima eu não cometo engano Eu vou fazer sim esse céu descer E vou mostrar pra Deus como é que é o gosto de ser humano Qual que é o gosto de ser humano só? Que agora mano, você aqui é mundano Você não pega o dano, que aqui você vai além Porque se você continua assim você vira refém Você não entendeu que eu sou sagaz Vivo no inferno, não tem dano O fogo já não afeta mais E é isso, por isso eu quimo se já tá no ventre Freestyle eu já nasci, eu faço sempre Fogo não te afeta mais, afinal você tá em chama Só que agora aqui eu vou improvisar Você tá em chama, o Caib aqui é água Manda o freestyle angelical e vou te apagar É um monstro, tá no relógio ou tá avulso? Desculpa parça, você mora no meu pulso Por isso que de novo, freestyle eu nem te ouço Mão se você vender, só que vai parar no meu pulso Vem, vem, todo mundo, certo? É isso, considerado, terceiro round Quem que é terceiro round e gritou o que? Sangue! Levanta as duas mãos pro alto que meu parceiro malto vai puxar o grito cabuloso, certo? Só quem tá animado é nessa quarta-feira Caldeirão, certo? É, manto, eu consigo colher o peixe pra nunca ir É isso Aê, não desanima não, mesma vibe, sempre Aê, todo mundo com a mão pro alto, por favor, por favor Vou puxar um grito antigo, vocês vão responder Guarulhos é o caldeirão, certo? Yeah Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Viva o ô, ô, ô Vovem caralho, viva o caralho Vovô, 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 tá Vê rimas em 3, 2, 1, rimas Eu sobrevivi na sua cyberpunk, eu vi o ódio cibernético Da internet, desculpa, é que eu vim do lado poético Onde a escrita é na caneta e o rap não é na bombeta Você acha que dispara? Dispara, meu tiro não é de pereta Cê é cyberpunk, pode pá, que o cab aqui tem o extema Cê sabe porquê eu vim distante e agora eu vou hackear o seu sistema Você não pensa, otário, sua mente é de um presidiário Que enquanto eu olho no seu olho, manda o freestyle raro, eu acho hilário Ele hackeia, é um white dog, cê sabe que você é moleque Para, cê perde, na internet, eu ganhei, tá suave, tá mec Por isso mesmo que eu bato, moleque, cê sabe que é fraco Você tá na sola, na sola, nem sombra, na sola dos sapatos Que aqui não tá mech, só que eu atiro com meu estilingue Você que nasceu pra ser mech, o cab é foda, me chame de king Você não pensa, minha rima aqui é espessa Atire aí igual uma bereta, cê tá na minha frente, para com a cabeça É que eu sou sikis, mas eu rimo e sai de além Você é mech, atira com estilingue, eu passo tanto de mech, laurem Não sei, eu passo e quem é quem, desculpa, estilo vagão, tipo o tem quem Pode pá, fui ensinado a amar, tipo love, love, love Você passa com a McLaren, mudei de identidade, é McLaren Você não pensa, otário, fica tranquilo, meu mano, eu te amassi agora Olha o horário, olha o horário, acha que tem peso, mas ele é moleque Mac love, McLaren, você é pesado, Mac leve Por isso que eu bato de novo, cê sabe que o clono é copiado, meu mano Sua make leve, só que eu mando improvisado Sua make leve, você é moleque, porque o meu freestyle é pesado Fica tranquilo, meu mano, que tu é boçal Acabou os versos aqui no dialeto, fica tranquilo, mano, eu atiro na cara É pro, 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 pro Ei, muito barulho pra essa batalha, que foi muito chave, certo? É isso, os moleques limou pra caralho, mano Acho que é a primeira vez do parceiro Caiba aqui na Estudantes E o SIC já colou várias vezes, já foi campeão Mas vamos na votação, certo? Votem no melhor Barulhos pra quem curte as imagens de SIC Diferentemente, barulhos pra quem curte as imagens de Caiba Certo? SIC, próxima fase Muito barulhos aí pro Caiba, certo? Boa! Boa! Boa!